Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida, oração, penitência e conversão. O apocalipse chegou e seu filho já vem. Eu me deparei com a tolcante história de Jacob, da celebração do aniversário de Nossa Senhora, no site Children of Medjugorje, que é o enxerto do livro de Janice Connell, Visões das Crianças. Meu coração estava tão emocionado que eu tinha que compartilhá-lo com vocês. Isto os colocará direto no espírito de celebração deste aniversário especial, pelos olhos de uma criança. Brianna vive a poucos passos da casa do tio de Jacob, onde ele reside agora. Ela me disse que, nos primeiros dias das aparições, a Mãe Bendita estava ainda mais benevolente, com o medo dos seis videntes, e gentil com os sofrimentos pessoais que cada um estava passando. Ela disse às crianças, Vocês sabem que meu aniversário real é em 5 de agosto? As crianças disseram que não, pois não sabiam disto. A Mãe Bendita continuou. Vocês gostariam de me dar alguns presentes? Jacob falou penosamente. Querida Mãe Bendita, eu não tenho nenhum dinheiro. A Mãe Bendita sorriu alegremente e lhe disse. Ó, Jacob, meu queridíssimo pequeno, você não necessita de dinheiro para presentear-me no meu aniversário. Hoje à noite, quando você for para casa, não importa o que seus sentimentos lhe digam e nem o quanto esteja estimulado. Ao contrário, falem da dor em seu coração, corram para fora e olhem para o céu e gritem. É tudo por amor a ti, querido Jesus. Viriana disse que na noite seguinte à aparição, a Mãe Bendita agradeceu a Jacob por seu presente da noite anterior. No momento chegado do aniversário da Mãe Bendita, Viriana disse que Jacob estava quase explodindo. Ele tinha bilhões de presentes para a Mãe Bendita. Tenso e nervoso, por natureza, o jovem Jacob dificilmente podia se conter durante as longas orações do rosário, que precediu a aparição. Finalmente, o momento veio. Os grandes lampejos de luz anunciavam a chegada da Rainha do Céu e da Terra, amável Mãe de todos os povos, especialmente os pequenos de coração partido. Quando Jacob a viu, ele literalmente tocou e agarrou a Mãe de Deus, quando gritou, Feliz aniversário, querida Mãe Bendita. Compreendendo o que ele tinha feito, Jacob caiu no chão, com medo e vergonha. Viriana disse que viu a Mãe Bendita ternamente inclinar-se e pegá-lo, quando ela colocou sua pequena mão de unhas corroídas na sua e a beijou. Quando eu perguntei a Jacob o que sentiu ao ser beijado pela Mãe de Deus, ele ficou muito corado. Embaraçado, ele esforçou-se. Não há palavras para descrever o que é ser beijado pela Mãe de Deus. É parte das coisas do céu. Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus A CIDADE NO BRASIL